Olá, sejam bem-vindos ao seu Espaço Mais Vida. Hoje vamos falar do desporto adaptado, ou concretamente, desporto para surdos. Para tal, vamos conversar com a presidente da Federação de Desporto para Surdos de Moçambique, Amarília Tivan. A quem lhe saúde, agradecer por ter vindo, para partilhar um pouco daquilo que são os trabalhos desta agremiação. Senhora Presidente, quantas associações são representadas na Federação e quantas modalidades são implementadas? Estão representadas neste momento sete associações, nomeadamente de Manica, Provincia de Manica, Sofala, Nambane, Gaza, Maputo-Província, Maputo-Cidade. Aliás, são seis. São seis associações provinciais que represento. Como Federação de Desporto para Surdos, definimos aqui duas modalidades, senão três. Definimos o futebol, que é o mais popular, que é de fácil entendimento, de fácil prática, e o atletismo, também, que é de fácil prática e é acessível para todos, as regras são acessíveis para todos. Mas não excluímos o basquete, nem a natação. Para aqueles que podem fazer, que têm os seus próprios meios, podem fazê-lo. Os surdos não participam nos Jogos Paralímpicos no seu todo, a que se deve? Não. Não será que é uma forma de exclusão? Não, não é exclusão nenhuma. É uma exclusão, sim, mas uma exclusão positiva. Por quê? Porque temos já os Jogos Paralímpicos e que todas, pessoas com deficiência que participam, e já os surdos têm o seu ano olímpico. Por que é que isto acontece? Os surdos têm o seu ano olímpico porque eles são mesmo especiais no que se refere à forma de comunicação, a linguagem, a linguagem de sinal. Nos Jogos Paralímpicos, é paralímpico que só inclui deficiência visual, deficiência física. Eles não têm. Não têm nem deficiência visual, nem deficiência física. Eles, em termos físicos, estão capacitados, podem praticar qualquer tipo de modalidade. Natação, boxe, vôlei, tênis de mesa, tênis de campo, tudo aquilo que for ensinado a pessoa surda pode fazer. O único impedimento é a comunicação. Por isso é que eles têm o ano olímpico deles. O que a Federação tem feito para o desenvolvimento do desporto para surdos? A Federação tem tentado sensibilizar, criar núcleos. Nós, neste momento, formamos agentes desportivos para lidar com as pessoas com deficiência auditiva, para desenvolverem atividades desportivas. E tem núcleos, diferentes núcleos, onde eles se concentram e praticam este tipo de modalidade. Como eu disse, nós definimos que é atletismo e futebol. E mesmo para terminar, últimas considerações, senhor presidente? Portanto, este ano realiza-se a nossa segunda Assembleia Geral. Gostaria que nós estivéssemos a abranger todo o país. Pedir, querer apelar à sociedade para nos apoiar, principalmente aos empresários que nos apoiem. Como sabem, a pessoa surda, aqueles que estão aqui em Moçambique, que não têm a possibilidade de ir para fora, para poder estudar, para poderem aumentar os seus conhecimentos científicos, vêm das camadas mais pobres. E não temos recursos. Muito obrigado, senhora presidente, por ter nos cedido esse espaço e trocar algumas expressões sobre o desporto para surdos em Moçambique. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.